A realidade, particularmente a portuguesa, ensina-nos muito pouco a questionar e, portanto, davam-nos banhos de informação, sempre por referências e citações e autores, etc. Hoje em dia, o próprio processo educativo é muito mais das pessoas aprenderem a questionar, a duvidar e, sobretudo, as pessoas são cada vez mais iguais e, portanto, não colocam em causa se o meu colega do lado é ou não uma boa e uma fiel fonte de informação. Por outro lado, as pessoas, estes digital natives, portanto, utilizam a tal questão da espontaneidade e do instant messaging, acham que o e-mail é uma ferramenta já dos pais, já nem sequer é sua, portanto, já usam muito pouco e-mail, usam sobretudo o instant messaging, o que é absolutamente fantástico e, por outro lado, portanto, querem é fazer transferências de conteúdos plataforma para plataforma. Portanto, a questão da interoperabilidade é uma questão absolutamente chave em que nós queremos é transferir os nossos contactos e os nossos conhecimentos e informação do Twitter para o Facebook, do Facebook para o nosso... Do Facebook para... Não, não é das tecnologias, é da eletricidade mesmo, porque a tecnologia está a funcionar. Portanto, aqui é um problema de quebra de corrente e, portanto, diria que avançando até que volta a energia, avançando até que volta a energia, o Paulo agora diria que era culpa da Microsoft, não é de todo, porque o PowerPoint... O PowerPoint continuou... Não, mas não é de todo. E, portanto, reparem neste quadro, parece muito interessante este quadro. Este quadro tem tudo a ver com o que estamos aqui a conversar, ou com o que vamos conversar hoje. Estes são os novos votantes, os novos eleitores. E os novos eleitores são os tais digital natives entre os 18 e os 22 anos de idade, são aqueles que têm hoje entre 18 e 22 anos de idade. E, portanto, reparem que em Portugal há cerca de 6,8% da população... São estes jovens. São 6,8% da nossa população. São os tais que foram inscritos automaticamente, foram recenseados automaticamente, nem sequer, como nós, precisaram de ir à junta de freguesia, passaram automaticamente a estar recenseados. Não significa, porém, que venham a votar. Aliás, eu estou em crer que, se continuarem a fazer, e este aqui o continuarem é quem tem responsabilidades políticas, o que estão a fazer até hoje, muito poucos ou nenhuns destes 6,8% irão votar. Portanto, mas olhando para os 6,8% em Portugal, concluímos, há um dado importantíssimo que não podemos deixar de observar igualmente, que é, passam 62% destes 6,8%, 62% destes 6,8% passam grande parte do seu dia na internet. Vão todos dias à internet e passam grande parte do seu dia na internet. Ou seja, a internet é claramente a sua... faz parte do seu lifestyle, é claramente a sua fonte principal de informação, é claramente o seu espaço, o seu mundo, o seu ecossistema, se quiser. E, portanto, quando olhamos para isto, pensamos assim, como é que eu chego, como é que eu faço chegar uma mensagem a estes 6,8%, que são os tais tipos que nunca conheceram um telefone de terra, porque para eles o telemóvel é que existe, são os tais tipos que não tiveram que ir à junta de freguesia, são os tais tipos que não leem um jornal, são os tais tipos que, porventura, diria mesmo, quase de certeza, não veem sequer o telejornal. Como é que se chega a esta gente? Vocês são uma associação política. Como é que se faz passar uma mensagem política a este tipo de pessoas? Portanto, só há uma forma, é ir viver dentro do seu espaço, é mergulhar no seu aquário, e o seu aquário é garantidamente a internet. E isto é comum, nós não somos diferentes, isto é absolutamente comum, transversal, portanto, é garantidamente uma tendência, aos diversos países europeus e do mundo. Portanto, reparem que vai desde os 6,8% de Portugal, ou dos 5,9% de Itália, até os 8,1% na Inglaterra, ou os 9,4% na Polónia, e os valores estão entre os 70%, 60%, 80%. E, portanto, mais ainda, olhando para aqui. Ou seja, não são só os digital natives, são pessoas como nós, e garantidamente nos presentes todos nós temos ou já um curso superior, ou estamos a terminar o curso superior, e por isso podemos chegar à conclusão que, quanto mais elevada é a nossa escolaridade, maior é o número de tempo que passamos e que dedicamos à internet. E, portanto, significa que já não somos só, digamos que, destinatários e produtores de mensagem, somos mais do que isso. Somos muito mais criteriosos, somos muito mais exigentes, e, portanto, passamos a ser também, não só espectadores críticos, mas produtores críticos de informação. E, portanto, isto é absolutamente relevante do ponto de vista político. Significa que já não basta atirar uma qualquer mensagem para a internet, significa que temos que perceber que, do outro lado, há gente muito informada e muito bem formada, ainda que não leia o jornal em papel ou que não veja o telejornal. E, portanto, isto é um sinal para os partidos políticos de que não basta há 15 dias das eleições o candidato criar o seu perfil no Facebook ou abrir, de repente, o Twitter e pedir ao filho que metam as mensagens. Isso é, aliás, a rede reage mal a este tipo de comportamentos. Então, como é que se faz? Outreach them. Como é que nós chegamos a eles? Bem, então há as formas mais fantásticas de chegar. É incontornável deixarmos de falar do Obama até que haja um novo Obama. Chame-se ele como se chamar. Para já é o melhor exemplo que temos no mundo e, portanto, temos que tentar... Há que tentar fazer o Bentes Mar, que é muito fácil. Reparem, isto são jogos de computador. São jogos de computador. E, portanto, a equipa do Obama conseguiu que nos próprios jogos de computador houvesse a inserção deste tipo de imagens. E, portanto, isto é absolutamente impressionante. Porquê? Porque, evidentemente, se eles não leem o jornal, não veem a televisão, mas jogam. Jogam e jogam muito. Então, se eles estão a jogar, nada como fazer passar a mensagem como ali conseguimos ver. Isto é absolutamente impressionante. E, portanto, ali estão, digamos, que as opções são conhecidas das redes sociais, as mais diversas, com os fotoblogs, com, enfim, os blogs clássicos, tudo e mais alguma coisa. Inclusive é a questão da mobilidade, dos SMS. E, portanto, isto foi ou são as ferramentas que durante 18 meses, entre 18 meses a 2 anos, e esta é a melhor lição que nós devemos dar aos políticos portugueses, é que não se começa a trabalhar este tipo de mensagens em junho para eleições que são em setembro ou em outubro. O Obama não resultou do acaso, resultou, é verdade, de um contexto, resultou do demérito de quem lá estava antes, mas resultou, sobretudo, de uma estratégia muito bem preparada. E uma estratégia que teve na área da internet, na área destas redes sociais, demorou entre ano e meio a 2 anos, antes. Ou seja, isto é absolutamente impressionante. Foi estudado e foi muito bem preparado. E, portanto, a questão da ativação, ou seja, o papel ativo, não é só receber informação, é fazermos nós próprios sentirmos parte deste processo. E era isto. Ou seja, cada um de nós passava a mensagem. Eram-nos, isto é, eram, no caso dos americanos, autores de informação. E esta ideia do, tudo era, portanto, o You, aquela velha capa da Time, não é? Portanto, da Web 2.0. O Obama, eu não diria que a recuperou. O Obama, pela primeira vez, digamos, concretizou aquilo que tinha sido um conceito. E, portanto, passou de um conceito a uma realidade prática. Lá está o Twitter, portanto, que é de todos nós conhecidos. E a questão das fotografias, não é? Porque hoje a imagem, nós vivemos muito na era da imagem, não é? Cada vez mais na era da imagem. Portanto, qualquer dia, aliás, qualquer dia não. O próprio Twitter já tem a componente da imagem, da fotografia, do vídeo. E, portanto, é inevitável, é inexorável, que muito deste que aqui se passa à nossa volta, deixe de ser escrito e passe a ser cada vez mais filmado e reproduzido por imagem. Aquela questão vocês conhecem-na também. Portanto, a imagem e a fotografia são milhões de pixels compostos por milhões de fotografias que compuseram aquele puzzle, não é? Portanto, isto é também conhecido. E as pessoas eram orgulho de serem parte daquele produto. Portanto, o Obama é o produto de um conjunto de exercícios de cidadania. Portanto, o Obama não é um político, ele é, digamos que, a projeção de muitos naquele que acharam que era o seu representante e daí o sucesso. Para terem ideia, na internet, no final da campanha, no final da campanha presidencial, havia na internet 251 mil fotografias do Obama. Ou seja, e 251 mil nós estamos a falar só do fotógrafo do Obama, nem estamos a falar dos fotógrafos oficiais dos jornais. Estamos a falar de 251 mil fotografias colocadas pelos seus apoiantes, pelos eleitores, pelos cidadãos, portanto, que fizeram upload de fotografias. Estamos a falar de 251 mil, o que é absolutamente impressionante, sobretudo se compararmos com as 27 mil do McCain. E, portanto, vejam, são quase 10 vezes mais. E, portanto, significa que a capacidade mobilizadora do Obama foi absolutamente impressionante e daí a diferença eleitoral entre ambos. Hoje, todos os politólogos concluem que, de facto, a internet e a capacidade do Obama chegar aos tais digital natives, que foram os que votaram pela primeira vez, foi o que desequilibrou claramente na balança eleitoral a relação entre ambos. Portanto, conclusões sobre democracia digital. Diria que os avanços tecnológicos, no fundo, estão a impor novos modelos sociais. E, portanto, hoje as nossas relações sociais fazem-se muito em função daquilo que são as novas tecnologias. Isto é uma questão muito interessante, porque as novas tecnologias, quando nós muitas vezes lhes chamamos aplicações, ferramentas... Bom, conclusão, se calhar já não são só ferramentas. São muito mais do que isto. Ou seja, já não são só meios para, não são só veículos, condicionam muitas vezes os modelos e impõem novos modelos sociais. O que estamos aqui a fazer é fruto da existência de novas tecnologias. De outro modo, não estaríamos aqui. E, portanto, já não são só uma ferramenta para comunicar. O PowerPoint já não é só uma ferramenta para comunicarmos. Ou seja, antes disso já houve um conjunto de processos que conduziram aqui a nossa organização social e do nosso cotidiano, pelo menos do de hoje.